Eu sou vaqueiro, sou da rosa, tenho lá mãos grossas e causada enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas pro amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela de família rica E eu vou fazer o que manda o coração, eu vou casar com ela ele querendo ou não E o que Rony? Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela E se o pai dela não aceita então fugir é o que não resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela E se o pai dela não aceita então fugir é o que não resta Eu e o meu cavalo e ela Eu, meu cavalo e elas vão em gravações História da meu filho Eu sou baqueiro, sou da rosa, tenho lá mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas pro amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela de família rica E eu vou fazer o que manda o coração, eu vou casar com ela ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela E se o pai dela não aceita então fugir é o que não resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela E se o pai dela não aceita então fugir é o que não resta Eu e o meu cavalo e ela Aô, negócio bom! Isso é Matheusinho dos Teclados História da nossa nos paredão aí, ó Bora, bora, bora E o nome da empresa você já sabe, né? É Rony Gravações O moral de grupita da James Aperta o Play DJ E bota essa galera pra dançar Isso é Matheusinho dos Teclados Estourado, meu filho! Vem! A vaquejada tá rolando Os paredão tão tocando As menina tão nascendo E os cava tudo olhando Desce do cavalo pra gostir no paredão E desce do cavalo pra gostir no paredão E desce do cavalo pra gostir no paredão E desce do cavalo pra gostir no paredão Eu que sou a botina de couro com a cana e a cara na mão Chapéu tá na cabeça e as mina tão no chão E desce do cavalo pra gostir no paredão E desce do cavalo pra gostir no paredão E desce do cavalo pra gostir no paredão Aô, piseiro bom! Bora, bora! Isso é Matheusinho dos Teclados 2020 pra galera Vai lá, tá legal? A vaquejada tá rolando Os paredão tão tocando As menina tão nascendo E os cava tudo, vai! Desce do cavalo pra gostir no paredão E desce do cavalo pra gostir no paredão E desce do cavalo pra gostir no paredão E desce do cavalo pra gostir no paredão Uma botina de couro com a cana e a cara na mão Chapéu tá na cabeça e as mina topa no chão E desce do cavalo pra gostir no paredão 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 E o nome da empresa você já sabe, né? É Rony Gravações Que é o nome de Grupito Alcantins Alô, Rony, história do Arme Opie Ação, você chama? Chama! 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 Uh! Vamos lá! E bota essa galera pra dançar! É o Mateuzinho dos Seclanos! A onda do biscoito na bolacha! Bora, Rony! Vem, vem! Eu tenho o biscoito E ela tem a bolacha Eu tenho o biscoito E ela tem a bolacha Quando assim conta A gente se encaixa Se tornava lá A gente se encaixa Se tornava lá A gente se encaixa A noite inteira A noite inteira no forró E na cachaça E na cachaça E na cachaça Vai! Esfega, esfega Esfega o biscoito na bolacha E aí, a festa lá deu boa? Rapaz, a festa lá deu boa demais, ó! Deu boa demais! Bora, Matheusinho! E chama! 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 Oh! Chama! 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 Te amo de verdade, porque pra sempre eu quero te ter, nesse momento eu posso dizer, que sou feliz porque encontrei você, eu vou parar o mundo, só pra dizer que hoje eu sou feliz, na sua mãe eu fui um aprendiz, fazendo curso pra viver, te amo de verdade, porque pra sempre eu quero te ter, nesse momento eu posso dizer, que sou feliz porque encontrei você. Quando eu encontrei você, a minha vida mudou, você entrou no meu peito e me dominou, Você é minha vida, a mulher que eu queria, por você eu me conformei, compendi a vida, por isso que eu te amo minha querida, hoje eu sou feliz porque encontrei você, eu vou parar o mundo, só pra dizer que hoje eu sou feliz, na sua mãe eu fui um aprendiz, fazendo curso pra viver, Te amo de verdade, porque pra sempre eu quero te ter, nesse momento eu posso dizer, que sou feliz porque encontrei você. Aperta o Play DJ e bota essa galera pra dançar. Chegou o Play DJ e bota essa galera pra dançar. Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão, convida as meninas pra quicar o rabetão. Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão, convida as meninas pra quicar o rabetão. Ô preste atenção novinha no que eu vou dizer, ô preste atenção novinha no que eu vou falar. Quica, 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 bate com o bumbum no chão, quica, 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 com a mão no paredão. Ô quica, 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 bate com o bumbum no chão, ô quica, 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 com a mão no paredão. Olha, meu filho! É Matosinho dos Teclados, na quarentena, hein? Aô, negócio, mano! Chama a base, ó! Alusão pra galera, mas tá curtindo nós, hein? Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão, convida as meninas pra quicar o rabetão. Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão, convida as meninas pra quicar o rabetão. Ô preste atenção novinha no que eu vou dizer, ô preste atenção novinha no que eu vou falar. Quica, 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 bate com o bumbum no chão, vai! Quica, 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 com a mão no paredão, ô quica, 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 bate com o bumbum no chão, ô quica, 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 com a mão no paredão. E o nome da empresa, você já sabe, né? É Rony Gravações. É marca atualizada, meu filho! Vamos estourar, bebê! Vai, vai, vai! Faz novinha descendo o paredão aí, ô! Aperta o Play DJ e bota essa galera pra dançar! Aô, galera massa! Esse é o Mateuzinho do Céclados. Estoura nóis, Rony Gravações! Olha, essa massa tá curtindo nóis aí, ó! Apertório novo! Deve tá muito bom aí Pra você me ligar essa hora A sua foto não condiz Do que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei Ela fez o que cê tá falando agora E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Vem, vem! Chama a minha galera massa Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ela fez o que cê tá Falando agora E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Chama! Bora pra la sessão! A senhora é o sucesso aí, ó Aperta o Play DJ E bota essa galera pra dançar Olha que se liga Galera, o de Mateus tá chegando Aluguei uma casa Pra coger esse ar Vou levar um irmão Duas quenga e figana Dois vai trolar barraqueira Quatro dias de chibata Cachaça é quenga É paredão loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça é quenga É paredão loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça é quenga É paredão loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça é quenga É paredão loló Eu terminei com a mulher E vou pra putaria só E olha Rony gravações Gravando com qualidade ao vivo Olha que se liga galera o de Mantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quengue figadas Dois baitola, barraqueiro, quatro dias de chibada Cachaça é quenga, é paredão loló Terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga, é paredão loló Terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga, é paredão loló Terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga, é paredão loló Terminei com uma mulher e vou pra putaria só É Rony gravações Diretamente de gurupim Chama! Aperta o play DJ e bota essa galera pra dançar Negócio bom! Vem! 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 Dança e dança e dança e dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró E todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó Vem pra cá, não fica aí parado E dança o miudinho que meu short é swingado Quem já curtiu esse novo pancadão Que fica na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra Teclado ou solta a voz Puxa seu menino, venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Que é pra você dançar em chão, levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Olha que é pra você dançar em chão, levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança e dança e dança sem parar Chama, chama E joga a água hein Vem, vem Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó Vem pra cá, não fica aí parado E dança o miudinho que meu short é swingado Quem já curtiu esse novo pancadão Que fica na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra Teclado ou solta a voz Puxa seu menino, venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Que é pra você dançar em chão, levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Que é pra você dançar em chão, levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Aperta o Play DJ E bota essa galera pra dançar Falou que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Juro que eu não volto nem a pau Que você não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu o sandália eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E o quê? Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Chama! Sucesso! Vem comigo assim, vem! Sucesso 2020 pra galera aí, ó! Falou que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Juro que eu não volto nem a pau Que você não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu o sandália, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar chama o negócio bom demais vou gravar-se embora o comando do sucesso é com ele bom de gravações Aperta o Play DJ e bota essa galera pra dançar não tem jeito não muda não prendeu o seu costumezinho de machucar morrendo de saudade não me liga usar de malangagem pra eu te ligar sabe que o fraco sou eu mas vou lhe dar um tempo não vou te procurar eu vou dar um sumiço só para te castigar quando a saudade bater vai se tocar e era eu o amor da sua vida mas perdeu e era eu que te amava todo dia mas nunca percebeu e era eu o amor da sua vida mas perdeu e era eu que te amava todo dia mas nunca percebeu vai ser tarde demais pobre você e o nome da empresa você já sabe né é Rony Gravações não tem jeito não muda não perdeu o seu costumezinho de machucar morrendo de saudade não me liga usar de malangagem pra eu te ligar sabe que o fraco sou eu mas vou lhe dar um tempo não vou te procurar eu vou dar um sumiço só para te castigar quando a saudade bater vai se tocar e era eu o amor da sua vida mas perdeu e era eu que te amava todo dia mas nunca percebeu e era eu o amor da sua vida mas perdeu e era eu que te amava todo dia mas nunca percebeu vai ser tarde demais problema seu e bota essa galera pra dançar é Mateuzinho nos teclados estourado é é a pressão diz aí Rony fui no porrão da lavagem salaná todo mundo dançando molim molim o rei pegou uma novinha no canto saiu rasgando no salão no meio dia e os minutos e eu vi o chamegar e o agarrado do vem dizendo sim tu tá querendo tu tá gostando tu quer o vei né tu tá noudinha e vem pro vei tu quer o vei porque sabe que o vei tem tu tá querendo tu tá gostando tu quer o vei né vei rapaz rapaz saiu rasgando saiu rasgando no salão no meio dia e os minutos e eu vi o chamegar e o agarrado da galé dizendo sim tu tá querendo tu tá gostando tu quer o vei né tu tá noudinha vem tu quer o vei porque sabe que o vei tem tu tá querendo tá tu tá gostando tá tu quer o vei né tu tá noudinha tu quer o vei porque sabe que o vei tem arroz a pressão hein meu filho aperta o play DJ e bota essa galera pra dançar e o povo gosta do piseiro aô negócio bom bora em gravações diz aí é Mateuzinho dos teclados morra pra ser bom tem que ser do interior a volta vai chamando e a poeira as mina tudo doida tudo querendo dançar o paredão ligado e nós botando pra tonar e forró pra ser bom tem que ser do interior a volta vai chamando e a poeira levantou as mina tudo doida tudo querendo dançar o paredão ligado e nós botando pra tonar e o e o e o e o povo gosta do piseiro e o e o e o povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gostando piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Ero, 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 povo gostando piseiro Ero, 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 povo gostando piseiro Ero, 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 povo gostando piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Respeita meu filho Que é Mateuzinho dos Teclados Chama, chama Porra pra ser bom, tem que ser do interior Já botava chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós botando pra torar Porra pra ser bom, tem que ser do interior Já botava chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós botando pra torar Ero, 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 o povo gostando piseiro Ero, 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 povo gostando piseiro Ero, 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 povo gostando piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, ero, ero Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantê-lo 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 Chama, chama, chama E a festa lá deu boa Rapaz, a festa lá deu boa demais, ó Que é o boa demais Chame no piseiro, meu filho Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa dos primas, vem No boné, na balada, boa Dança com as perigas, chega o dadinho na patroa Dança piseiro no boteco da esquina Ou numa festinha, num banho de piscina O piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, dança piseiro de verdade Vai! Bora, Ronde, gravações, ó, Vivo Gravando nós aí, ó Vem, vem Vai! Todo lugar é bom, dança piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom E a galera, sapateiro, Ana Agostina, o meu sol Piseiro bom, subliga a duplação Se que anima, aperta, se parar, é confusão Piseiro bom, piseiro bom E a galera, sapateiro, Ana Agostina, o meu sol Piseiro bom, subliga a duplação Se que anima, aperta, se parar, é confusão Bora, senhor! Passando o som legal, meu parceiro, Ronde Gravações Chama, 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 chama Olha a pressão aí, ó Bora! Ô produção! Deu bó Deu bó demais A bebê é do Play DJ E bota essa galera pra dançar Hoje eu vou na sua casa Me espere no portal Coração desarrumado Aô! Ô dão de solidão Juro que me arrependi Volta você perdoar Não aguenta esta saudade Esse amor vai me matar Jazim! Sou passarinho Que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa E o quê? Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Que a pegada você já sabe, né? Matos e um dos recados Irrões de gravações Hoje eu vou na sua casa Me espere no portal Coração desarrumado Ô dão de solidão Aperta o Play DJ E bota essa galera pra dançar Mais um piseiro aí, ó Vem! Pra galera balançar legal Matheus e no ciclados Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Vem comigo assim, ó Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Tá todo mundo fazendo o pinicado do véi E o véi voltou Tá diferente Na pisadinha Tá envolvente O véi voltou Tá diferente Na pisadinha Tá envolvente com o quê? Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Vai Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Chama! Bora balançar assim, ó Chama O velho voltou, tá diferente Na pisadinha, tá envolvente O velho voltou, tá diferente Na pisadinha, tá envolvente Vê assim, ó Olha o pinicado do velho Olha o pinicado do velho Olha o pinicado do velho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velho Ó, ó, ó Olha o pinicado do velho Olha o pinicado do velho Olha o pinicado do velho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velho No pinicado, pinicado do velho No pinicado tá ficando gostosinho No pinicado, pinicado do velho Tá todo mundo fazendo o pinicado Chama meu filho Agora vamos de gravações Diretamente de Grupito Aguantins História 9, meu patrão Véi Show Vamos mais sucesso Esse é o Matheusinho dos Teclados Gravando tudo ao vivo Vamos lá Vê assim, ó Ao vivo a som Vê assim, ó Sucesso Ei Para de se enganar Ou para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei Admite aí Ou tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E tão pra que tu se engana Chama! Negócio bom demais, hein Vê assim, ó Bora balançar comigo É sucesso É sucesso Vê assim, ó Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E volta aqui pro seu nego E volta aqui pro seu nego Vê assim, ó Vê assim, ó Ei, para de se enganar Ou para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Vou tá com saudade de mim Saudade do meu bem Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro vaqueiro Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro vaqueiro E volta aqui pro vaqueiro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Alô, paixão Alô, paixão Sucesso demais, hein Vem comigo Vai Olha nós de novo aí, ó Vem se vem Eu quero ver você dançar O novo som que já chegou Toca aí no paredão Toca aí no paredão E o trem embalou Quero ver você dançar O novo som que tá chegando A galera no sol Todo mundo dançando E é bom pra dançar A galera se envolve E não consegue parar E é bom pra mexer A galera se envolve E dança aí que eu quero ver E toca, toca E toca aí E toca Mateuzinho Pra galera curtir E toca, toca É pra dançar No posto de gasolina No carrão Ou num bar E toca, toca E toca aí E toca Mateuzinho Pra galera curtir E toca, toca É pra dançar No posto de gasolina No carrão Ou num bar Vem Ó o briseiro É assim, vem E eu quero ver você dançar O novo som que já chegou Toca aí no paredão Que o trem embalou Quero ver você dançar O novo som que tá chegando A galera no sol Todo mundo dançando E é bom pra dançar A galera se envolve E não consegue parar E é bom pra mexer A galera se envolve E dança aí que eu quero ver E toca, toca E toca aí E toca Mateuzinho Pra galera curtir E toca, toca É pra dançar No posto de gasolina No carrão Ou num bar E toca, toca E toca aí E toca Mateuzinho Pra galera curtir E toca, toca É pra dançar No posto de gasolina No carrão Ou num bar E toca, toca E toca aí E toca Mateuzinho Pra galera curtir E toca, toca É pra dançar No posto de gasolina No carrão Ou num bar E toca, toca E toca aí E toca Mateuzinho Pra galera curtir E toca, toca É pra dançar No posto de gasolina No carrão Ou num bar Ó o piseiro Meu patrão E nós tá balançando assim Ó Vem, vem Se liga aí doidão Mateuzinho Mateuzinho Eu no ciclados Chama Se liga na batida, se liga na pegada É o som do Mateuzinho conquistando a mulherada Viagem no meu swing, no meu chotão É o som do Mateuzinho balançando a multidão Ninguém vai ficar parado A galera se envolve, tá curtindo o swing Eu fico olhando daqui A galera vem dançando, vem dançando, vem curtir Olha que quando a gente toca a mulherada fica doida Doida pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica doida E louca pra beijar na boca E quando a gente toca a mulherada fica doida Doida pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica doida E louca pra beijar na boca Se liga na batida, se liga na pegada É o som do Mateuzinho conquistando a mulherada Viagem no meu swing, no meu chotão É o som do Mateuzinho balançando a multidão Ninguém vai ficar parado A galera se envolve, tá curtindo o swing Eu fico olhando daqui A galera vem dançando, vem dançando, vem curtir Olha que quando a gente toca a mulherada fica doida Doida pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica doida E louca pra beijar na boca Manda alusão especial Empresária Júnica Produções e Eventos Empresário Cristiano Parente Produções Chama meu filho Lusão pra galera A do capa de revista Tamo junto Chama na bola A do capa de revista Valeu A do capa de revista 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto